Abriu a ponteira, 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 vai cá pra dentro, coxa no show, começou, 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 coxa, show Vinícius, alô, temos dias, tá mais na hora em ponteira, agora em ponteira, abriu a ponteira, muito obrigado pela presença, vai embora, vai embora, Valter Luiz, abriu a ponteira, vai embora, vai embora, vai embora, Rodrigo Pai na puxada, aí pra dentro, coxa, olha o show, olha o show de Coutinho, espetáculo, Rodrigo Pai, vai embora, Valter Luiz, olha a classe, cavalo preto, valente, cavalo duro, ela de Piracicaba, terra do campeão do mar, ento, ele é pagoa também, é a ponteira, a ponteira, a ponteira, abriu, viajou, vai o Minas, cavalo duro, cavalo centro, cavalo clássico, olha só, olha o show de Roseta, sensacional, vai embora, que querido, caramba, eu, que grande José Ricardo, abriu a ponteira, vai cristal, se embora, ali, faz pra ver o Renan Camilo, Roseta, puxada, rindo, é a preciosa, é a preciosa, a loucocha, aê meu amigo, viajou, a fora vai preguinho, cuidado, é o Calibitura, Roseta, Dani, é o grande campeão de Marretos também, gente, a loucocha, olha o show, olha o show, pega a ponteira, ferreira que tá abriu, abre a ponteira, vai paulino, vai paulino, vai paulino, bate palma, galera, olha só, moleque atrevido, olha o show, segura o caracaxar, é pra você, vai nele, vai nele, divino, nossa senhora, ele saiu rançoso demais, puxada na categoria, olha só, paga as maneiras, boa velha, vai embora, vai embora, na classe, alô Alessandro Vieira, Alessandro Vieira, puxada bonita na classe, no ferrinho, eu, 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 a ponteira, abriu a ponteira, paga Henrique Baez, só vai lá, vai lá, coitadinha, ai, cuidado agora, segura, vai nele, olha o show, segura a ponteira, vai embora, Paulo Henrique, vai embora, Paulo Henrique, vai embora, Paulo Henrique, caralho do nele, puxou, vai, a classe é bonita, caralho grande, caralho grande, caralho branco valente, Paulo Henrique, não é isso?